3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, está difícil de entender Já não sei o que você quer Que era brincas com o meu coração Ah, ameaçã Te disse que és a minha paixão E ganheste só a ilusão Baby, todas estas achas Nunca tens presença quando te preciso Sembra que te juntas com um amigo Eu sei É tu coisas que não tens a mão Eu sou cabareiro e tu patricina Quero amor, ser e tu brincadeiras Baby, cantei Te rito a morrer Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Prefiro ficar sozinho Me cuida do coração Me cuida do pé Me cuida do coração Eu sei que me amabas Mas afligada sou a perdação Pode-me doer Quero-me apanhar a pata, baby Não sou teu neném Já estás de bandeira Nessa tua besteira E pensas que és a torna do coração Como te deixaste corromper com o range-over Pisaste o nosso amor Pra mim já é game-over Stop I admit it, I admit it, I admit it, I admit it Fica calada, já te desço Conto bem, shawty Diste-te em mim a única mulher Que no paraíso quis-te assumir Mas acho que pensei que me lembra de mim De mim Estás a pensar que isso tudo é delinque Bem tu acreditas, já tirei o pé És a diabla no espelho de santo Mas eu já sei que és uma coca que pensa que faz Eu não sei